Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se tá chegando agora, não se esquece, se inscreva aqui abaixo pra não perder os próximos conteúdos. E se já tá aqui comigo, não se esquece de deixar o seu like, que é tão importante. Hoje nós vamos fazer uma decoração na mesa de centro. Já tem um tempinho que eu tô usando a mesma decoração, desde o dia que eu decorei toda a sala. E eu andei tendo aqui algumas ideias e resolvi dividir com vocês. Espero muito que vocês gostem. Não se esquece, se inscreve aqui abaixo e deixa o like. Também me acompanha lá pelo Instagram. Quem me segue por lá, confere tudo em primeira mão antes de chegar aqui no YouTube. Bora lá comigo? Chegando aqui na sala, nós já temos a mesa vazia pra começar a decorar. E se você quiser conferir a outra decoração que estava aqui, eu tô deixando o link no box de informações da decoração de Natal aqui na sala. Ficou realmente linda. Até hoje eu estava usando essa decoração, mas resolvi mudar um pouco. A minha sogra me deu essa mesa. Ela tinha outra cor. Ela era da cor desse aparador aqui, ó. Eu me esqueci agora como que chama, mas sei que alguma de vocês vai me lembrar aqui nos comentários. Então, a minha sogra pintou ela e eu tenho a intenção de pintar de uma outra cor. Vocês também podem perguntar por que eu não uso tapete aqui na sala. Eu tinha um outro tapete, mas a sala que eu morava era menor. Então, agora o tapete ficou totalmente desproporcional. Eu achei melhor retirar. Quando eu encontrar um outro tapete, talvez eu coloque. Mas tapete também não é muito a minha praia não, viu, gente? Ela já está com alguns descascadinhos, precisando sim de uma outra pintura. Mas quando eu me decidir a cor, eu vou postar um vídeo bem legal aqui pra vocês, pintando a mesa e também o aparador. Hoje eu vou começar a decoração com essa tora de madeira, que vocês viram no último vídeo, que eu dei uma hidratada nela usando azeite. Confiram o vídeo porque ficou muito legal. E como eu gosto demais de decorar usando essas bolachas de madeira, eu vou colocar a outra aqui nesse cantinho. Do lado de cá, eu vou fazer uma composição com três objetos. O primeiro vai ser essa folha de cerâmica, com essas plaquinhas com dizeres muito bonitos, que também são de cerâmica. Isso daqui, pessoal, foi um presente do meu irmão. É uma raiz de goiaba. Olha só que raiz mais linda. Meu irmão adora esses troncos. A gente tem meio isso de família, sabe, gente? A gente gosta muito de decorações naturais. Então, eu vou deixar ela aqui. Eu posso até deixar ela viradinha assim, ó. Que ela fica de pé e faz como se fosse um arco. Ah, eu me encantei. Quando eu vi, eu pedi pra ele e ele logo me deu. E a terceira peça vai ser esse castiçal, que eu ensinei a fazer lá no meu Instagram, com essas peças que eu já tinha em casa. Coloquei aqui dentro uma velinha de rixô. E aí, ele completa aqui o nosso trio de peças. Eu sempre gosto de trabalhar assim, com números ímpares. Parece que orna melhor a decoração. Agora, a gente vai começar a dar uns toques de Natal pra essa decoração. E eu vou usar esse pinheirinho, que eu já tava usando aqui no centro de mesa. Eu passei nele aquele fio de fada. Agora, não dá pra ver bem, mas ele tem algumas luzinhas. Coloquei essa bolinha aqui na ponta, que eu acho que realçou também a decoração. E vou usar uma das minhas renas. Eu gosto demais dessas renas. Inclusive, uso elas até fora do Natal. Eu não acho que elas sejam assim, só para a época de Natal, não. Vou deixar ela aqui, nesse cantinho. E agora, a gente vai colocar a maior das peças aqui na decoração. Pessoal, um pote de vidro com algumas bolinhas de Natal douradas para combinar com os tons que eu estou usando. E eu fiz esse arranjo com esse capim que eu encontrei na rua. Vocês acreditam? Tava todo juntinho assim, num cantinho da rua. E eu logo peguei e resolvi usar na decoração. Eu amei o resultado. Dá uma olhada assim, visto por cima. E deu um movimento. Parece que preencheu o espaço. E eu estou apaixonada por essa composição. Me deixa aqui nos comentários o que você achou. Se reproduzir alguma das minhas ideias, tira uma foto e me mande lá pelo Instagram. Be kind to one another And don't give in to fear That's all that I...